Salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, eu tive uma ideia baseada num vídeo gringo que eu vi há um tempo atrás. Eu não lembro exatamente de quem foi o canal, mas a ideia seria basicamente eu pegar uma play e mandar em cada servidor do jogo, né? Pra quem não sabe, Rocket League tem alguns servidores, eu não me lembro ao certo quantos tem. E bom, o vídeo ficou bem da hora, eu tentei diversificar um pouco as plays de reset. E bom, esse vídeo foi gravado em live, então caso você não me siga lá na Twitch, o link da minha Twitch vai estar aí na descrição, tranquilo? E bom, não vou enrolar muito aqui, no mais é isso, tamo junto, espero que vocês curtam o vídeo, deixe um comentário aí. E no mais é isso, valeu rapaziada, até mais. O que eu estava pensando era basicamente eu fazer uma play em todos os servers do jogo, tá ligado? A play que eu pensei foi qual? Porra, reset, né? Que vocês estão ligados que o pai é meio viciado em reset, mas eu ia diversificar um pouco dos resets, tá ligado? Mas mano, tipo, em server, sei lá, da Índia, eu já não sei se ia achar a sala, tá ligado? Mas mano, tipo, eu ia precisar da ajuda da rapaziada do chat aí, tá ligado, mano? Se vocês quiserem aí, mano, ajudar, tá ligado, mano? A achar aí nesse server esquisito aí, mano? Bora, bora. Ih, vou pro corner, mano, foda-se. Caralho, que que foi isso, mano? Double reset com flip? Ah, tá bom, né, mano? Ah, double reset com flip tá bom, mano. Nossa, agora é na gringa, meu Jesus. Olha isso, mano. Parece que eu tô jogando ranked, mano. Toma. Mano, meu Deus, mano. Ah, esse aí tá dali, pô. Ó, resetão. Hum, o cara não entendeu nada. Tipo, esse server aqui e o da Sun são normal, tá ligado? Errei. Cara, eu vou tentar mandar reset, must, double tap, eu acho. Tá ligado. Hum, o reset, must, double tap, eu acho que tá... Ficou bom, né? Ih, é, pegou, pegou baixo. É, vamos ver, vamos ver. Nossa, não foi, mano. Ai, tá bom, tá bom. Ó, peguei um reset, reset, must, double tap aqui, mano. Se você quer freestyle. Freestyle. Ih, o cara vai quitar, mano. Eu vou quitar antes, filho, toma. Não, essa play, tá bom. Ó, backboardzinho, filho. Tem boost ainda, acabou o boost. Foi boa, foi boa. Achou sala, meu Deus. Ah, o burtão, velho. 300. Agora eu vou lançar a play aqui, mano. Nossa, olha o lag. Não. Não consegue, né? É muito lag. Oi, 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 oi. Nossa, ele tá muito lagado, olha aqui, mano. Mano, o cara, ele pega um reset de frente, mano. Pô, mano, eu vou tentar. Putz, mano. Nossa, tá, 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 calma, calma. Joga do lado do server da... Da... Da Sam. Foda-se, triple, toma. Meu Deus, sai do server. Mano, que lag. Maluco, olha isso. Mano, a bola respinga muito mais do que o normal. Nossa, que sofrimento, velho. Ingochuki. Que porra é essa, mano? O cara tá falando em árabe, mano. Mano, eu tô muito lagado, mano. Nossa, velho. Cara, o que comandou? Nossa, de primeira? Tô louco, de primeira? Meu Jesus amado, 381 de ping. In reset must. Mano, meu Jesus amado, mano. Não, tá ótimo, tá ótimo. Que cara humilde. Pô, reset pinch, mano. Olha, mano, eu tô muito lagado, velho. Mano, e o cara também tá lagado, mano. Mano, se ele não deu o reset, não é possível, mano. Tá bom. Tá, se ele não deu o reset, foi bom. É porque tá muito lagado, pegou ball, sim. Eu não sei se pegou ball, sim. Tá, pegou ball, sim. Mas não, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Calma. Aí, ó. Mais um. Ah, esse aí foi melhor, mano. Bonitinho. Ó. Sealing double reset. Olha, ele ia tirar ainda esse safado, mano. Índia. Meu Deus. Alibaba. Let's go freestyle. What's up? Caralho. What's up, bro? I'm not in India. Ha, ha. Oh, oh, no, no problem. Oxo. Que isso? O cara é da onde, mano? Ele vai mandar um showpiece. Não, não. Vai tomar, mano. Tá bom, tá bom. Resetinho normal. Calma, calma. Uh. Ah, foi da hora. Foi da hora esse aí, mano. Ó o jeito que eu chutei, filho. Ó, escolhosa e reset. Toma. Ó. Caralho. Double tap ainda, bro. Não, não. Eu acho que tá bom esse aqui, né, mano? Achou. Eu não acredito. Sou de África. Meu Deus. O que mig de cap. Pitou. Caralho. Laga não, filho. Calma, calma, calma. Hum. Reset normal. Reset air dribble. Ah. Reset air dribble. Eu peguei. Eu heatei. Ah, eu heatei. Vamos ver, vamos ver. Não peguei o reset. O que? Não, 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 não. Que eu não peguei esse reset. Eu tô muito louco. O que? Mano. Eu não peguei esse reset. Não, não, não. É sério. Não. Ó. Eu sei quando eu pego o reset, mano. Que eu não peguei aquilo. Eu tô muito louco, mano. Mano, eu não vejo chão na bola, não, mano. 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 Tá, eu cheguei. Eu não tinha pego isso aí, mano. Não, bora, bora. Ok, air dribble reset. Mais um. Não, tá bom. Tá bom. Meu Deus, ele quitou, velho. Mano, que sofrência, mano. Caralho, mano. Não, tá bom. GG, GG. Foi bom. E aí, eu cheguei. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. Não, tá bom. E aí, eu cheguei. Meu Deus, ele quer que se tenha que se sentir. Ô, maluco, o pai pega mais de uma, não tem como Ó, double reset, manche, double tap, eu não fiz, mano Caralho, não, essa daí foi dali Bonita, bonita Deu pra pelo menos finalizar todas as play, mano Nossa, mano, que sofrência 3 horas e 4 minutos pra acabar o vídeo, mano Maluco, muito tempo, velho